Bem-vindo em seu curso de inglês da coleção Objetivo Línguas da editora Assimil. A editora Assimil é uma das referências no que diz respeito ao aprendizado de línguas desde 1929. Os áudios os quais você está ouvindo fazem parte do livro Aprender o Inglês, nível iniciante, da coleção Objetivo Línguas. Eles são indissociáveis da obra para um aprendizado fluente e bem-sucedido. Os áudios que fazem parte das correções, transcritos no final da obra, estão inclusos nos áudios de cada uma das lições. Pela primeira vez, uma coleção baseia sua metodologia nas especificações do quadro europeu de referência comum linguístico, criado pelo Conselho Europeu. Assim, ao final da obra, você atingirá o equivalente ao nível A2, também conhecido por nível de sobrevivência. Este nível permitirá que você possa ler textos simples e comunicar durante conversas sobre assuntos do dia a dia. As lições do livro foram especialmente concebidas para que você possa adquirir as competências específicas do nível A2 do quadro europeu de referência comum. Aprender uma língua não é tão difícil quanto você pensa. A maior parte das dificuldades é de ordem psicológica. O medo de errar, a falta de confiança, são os piores inimigos do aprendizado de uma língua. Assim que você tiver ciência disso, as coisas ficarão muito mais simples. Tente estudar regularmente, seguir as lições na sequência e fazer os exercícios correspondentes. Não se preocupe muito com os erros de pronúncia de certas palavras, nem com os erros gramaticais. Todo falante nativo comete erros. O principal é não perder a coragem. Caso sinta o ânimo desabar, tente se lembrar com frequência dos progressos que você já fez. E não se esqueça de que a língua é como uma máquina. Se não usarmos, ela enferruja. Então, você se certifica de praticar com regularidade, para que não esqueça daquilo que aprendeu.